Música Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos ficar com o contrário, vamos ver aí. O que é que você consegue, o que é que você faz? Vamos ficar com a sua palavra, tranquilo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Percebeu a Deus por nós. Perdoai-nos e trai-nos do fogo do inferno. Perdoai as almas todas para o céu. Não melhoro ainda. Não melhoro ainda. Vamos fazer assim que vem. A voz infinita do tempo. A voz infinita do tempo. E aí A voz infinita do tempo.